Olá, eu sou Ana Carolina e eu espero que você esteja bem. É um prazer estar com você. Hoje, no dia 2 de novembro, a meditação tem como título Constância e o verso está lá em Tiago 4,10 e fala assim, Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Há algumas situações na Bíblia que parecem distantes da nossa realidade, mas se analisarmos o princípio por trás delas, perceberemos que o assunto é bem atual e as soluções podem se aplicar a nós. Por exemplo, sabemos que Deus é onisciente e conhece o fim desde o princípio. Se Deus sabia que Saúl se tornaria um péssimo rei, injusto, perseguidor e cometeria suicídio, por que ele orientou o profeta Samuel a ungí-lo como o primeiro rei de Israel? Hoje, essa cena se repete com mais frequência do que imaginamos. Pessoas boas, cristãs e bem educadas crescem em responsabilidade e poder. De repente, revelam uma vida que não combina com o cargo espiritual que ocupam. Revelam-se mal intencionadas, egoístas, ciumentas, abusam do poder e denigrem a imagem do cristianismo. Como pode? Provavelmente, a história de Saúl possa explicar esses casos. Israel havia pedido um rei ao Senhor. Isso entristeceu o profeta Samuel. O próprio Deus se sentiu rejeitado, mas o que o Senhor fez? Atendeu ao pedido do povo e deu orientações a Samuel para ungir Saúl. Por quê? A questão é que naquele momento, Saúl era o melhor homem para o cargo. Por isso, Deus o escolheu. Ele não era mau caráter. Saúl era bom, por isso foi ungido. Mas não basta ser bom e confiar em Deus por um período apenas. É preciso ter constância. Qualquer pessoa que vive e depende de Deus tem que se manter em contato com ele para que sua vida seja uma bênção. Não foi por isso o que aconteceu com Saúl. O poder subiu a cabeça. Ele se orgulhou por ser o escolhido de Deus. Sentiu-se o melhor e passou a confiar mais em si do que no Senhor. Quantas lições podemos aprender com essa história? Deus tem um plano para você, mas o plano só vai dar certo se você depender 100% dele e confiar nele o tempo todo. Não é porque foi escolhido para um cargo que você é o tal e o pode agir por conta própria. Deus sabe o fim de todas as coisas, mas quem escolhe o fim é você. Pode ser um sucesso completo começar com Deus, continuar e terminar ao lado dele. Apego e submissão a ele são a fórmula do sucesso. Pense nisso, entregue a sua vida a Deus e tenho certeza que ele derramará ricas bênçãos sobre você. Não se esqueça de compartilhar essa meditação com seus amigos, se inscreva em nossos canais e até amanhã. Tchau, tchau.